Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar das pessoas, a maioria das pessoas da internet que viram isso aí, que é em questão do novo teaser que foi mostrado, novo entre aspas né, que já faz alguns dias, já faz quase 10 dias, só que agora ali que a internet começou a comentar mais um pouco disso e caiu mais entre aspas na graça do povo. Porque a Square Enix ela liberou um teaser pequeno ali de alguns minutos, de alguns segundos né, do For Spoken, que a escrita, o texto do negócio ficou horrível, dá vergonha alheia, ficou bem vergonhinha alheia mesmo. E aí a internet tá zoando muito isso e ficando meio preocupada com a questão da história do jogo e narrativa, porque se a gente tem um trailer né, nesse estilo, a gente fica com medo da narrativa ser ruim e ser zoada. Então a gente vai comentar desse trailer aí bizarro que tá rolando e que não é a primeira vez que a Square faz trailers que são zoados todos os jogadores. A gente teve um bem pouquinho tempo atrás. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E, pessoal, hoje eu quero falar aqui do nosso parceiro do canal, que é o Hype Games, que é um site de e-commerce, de gift cards, jogos na Steam, etc. Nós fomos convidados para participar do programa Hypados, nos tornamos embaixadores do Hype Games e temos uma página com seleção especial pra vocês aqui do canal, com bons descontos pra vocês. Nossa página lá possui descontos de gift cards, de Playstation e Xbox. Assim também no site você pode encontrar jogos com ativação na Steam Digital. A compra é muito fácil e segura, basta você adicionar o carrinho, efetuar sua compra e o item vai ser enviado pro seu inventário com código de ativação. Então eu vou deixar o link aí na descrição que você clicando, você já garante descontos. Então acesse o link aí. E vambora pro vídeo. Então, né, há um tempinho atrás aí, né, antes do lançamento do Final Fantasy Oranges, a gente teve trailers que eram bem duvidosos ali. A gente ficou com dúvida bem da qualidade do jogo, não só pelos gráficos dele na época, mas também pelo excesso de palavras de que o cara ia derrotar o Carlos e tal. Virou meme esse trailer, né, porque realmente o texto escrito era ruim. E aí eu não sei se é a mesma equipe que tá fazendo esses teasers do Forspoken, mas no caso do Final Fantasy Oranges, o jogo, o diálogo do jogo, em muitas partes, era realmente meio toscão no estilo. No final ele ficava mais sério, mas até ali no final era um diálogo todo meme. Era um jogo bem meme, né, a questão de, principalmente do personagem principal, tá. E aí a gente ficou com medo do Forspoken, porque, né, agora mostraram esse teaser aí. Eu vou deixar aí pra vocês verem. Bem, né, vocês viram que parece um negócio de, sei lá, propaganda de filme de sessão da tarde, que vai passar na sessão da tarde, é muito esquisito, né. Eu, geralmente, quando fico com vergonha alheia de alguma coisa, me dá um leve arrepiozinho assim no braço, e com esse trailer aconteceu isso. Então, eu sei que é meio vergonha alheia, sabe. E o Forspoken, pra quem não sabe, era um jogo que ia sair esse ano, e que foi adiado pro ano que vem, tá. Não sei se foi por causa do God, tem gente especulando por causa disso, mas ele foi adiado pro ano que vem. E é um jogo que chamou bem a atenção nos seus teasers iniciais, principalmente pelo fato da liberdade de movimentação da personagem. Você tinha ela pulando lá nos penhascos, usando as habilidades dela. É um jogo que, depois de muito tempo, tirando os Final Fantasy, era um título da Square ali, um título da Square que a gente vê e fala, pô, pode ser bom, porque as maiores outros títulos da Square, com exceção dos Final Fantasy, é um negócio muito, que a gente fica muito duvidoso recentemente, é bem triste isso. E, né, aqui no jogo, a gente tem uma história, uma história que, aparentemente, é um pouco mais séria, né, um pouco mais, talvez, dramática, um pouco mais profunda, porque, cara, o jogo, basicamente, pega essa protagonista, que ela tem aquele bracelete lá que ela tá falando, e ela é levada pra esse mundo, que já foi próspero, mas ele tá meio que destruído por causa das coisas que aconteceram. Por isso que ela vai enfrentar diversas criaturas, diversas coisas sombrias que estão ali no jogo, e por aí vai. Então, é um jogo com uma trama um pouco mais séria. Então, diferente do Final Fantasy Orange, que não tinha uma trama tão séria assim, tá, pelo menos até o final dele, aqui é esquisito a gente ver um teaser bobinho desse, sabe? É um teaser muito... um texto ruim, sabe? Eu não sei se é a mesma pessoa lá, que faz parte da equipe da Square, se for esse cara aí, não sei não, velho. Esse cara aí vai tomar um puxão de orelha, porque realmente é um texto muito, mas tipo, muito ruimzinho, e muito Sessão da Tarde, muito negocinho de filme infantil, e o jogo não tem essa vibe de filme infantil, né? E, né, consequentemente, além da internet estar zoando esse teaser, estar zoando aí, basicamente, né, os textos do jogo, a galera começou a montar teasers... A internet é maravilhosa, né? A galera começou a montar teasers de outros jogos, usando esse texto baseado, né, claro, trocando ali por elementos daquele jogo em questão. Fizeram com Bloodborne, por exemplo, olha aí. Então, deixa eu tirar isso de fato. Eu estou em algum lugar que não é o que eu chamaria de Inglaterra. Eu estou vendo friais erros e... Olha como é que soa bizarro. Não soa um negócio muito tosquinho, né? E, cara, fizeram com vários jogos, sabe? Não foi só um, foram vários jogos, várias pessoas brincaram, fizeram com Mario também. Enfim, e passou uma má impressão, sabe? Então, foi um marketing ruim da empresa, né? E, infelizmente, esse é um histórico que a gente já está vendo na Square, né? Marketing ruim, que não é novidade, não é algo novo, e está acontecendo. É umas decisões muito estranhas, né? Mas, eu espero que isso aqui só tenha sido um marketing mal escrito. Que os textos do jogo, a história do jogo, não seja mal escrita. Porque o Force Poker, cara, é um joguinho que eu gostei de ver. É um joguinho que eu estou interessado em jogar quando ele sair. E eu espero que a Square não dê aquela deslizada de novo. Pelo amor de Deus, velho. Para os jogos da Square, ultimamente, está difícil, cara. Parece que só Final Fantasy que ela consegue fazer bem, porque o resto, sei lá... Não, Final Fantasy Origins é legalzinho, mas é outro que saiu numa data muito ruim. Mas é Final Fantasy também, tá? Mas, se você for ver, cara, é muito duvidoso. Muito duvidoso a maioria dos jogos da Square, né? Babelos Fall, o Avengers, e vocês sabem da história, né? Então, vamos torcer, né? Para isso aqui só ter virado um meme mesmo, ser só um memezinho da internet, e que o jogo tenha diálogos bem escritos. Não seja essa clichêzera aí, esse negócio feio, que, pelo amor de Deus, mané... Não tem como tocar um negócio desse. É um negócio muito bizonho. Mas, enfim... Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô, meus amigos. E até a próxima.